Bacana, pra você que nos acompanha no JR23 e já tá aí ansioso pra curtir o carnaval, tem uma dica super bacana pra você que tá ligado na TV Franca, no canal 23 e também pelas nossas redes sociais. Vale pra todo mundo da região tá convidado para o Carnabela em São José da Bela Vista. 7 horas e 14 minutos ao vivo, eu vou pra lá, lá pra Praça Central da cidade de São José da Bela Vista, onde está lá o Elson Boni, ele que é produtor de eventos e vai participar ao vivo. Eu já tô percebendo e vendo por aqui, Elboni, que essa imagem é do palco, tá quase tudo pronto já, porque a festa começa amanhã, boa noite. É, com certeza, já tá tudo quase pronto pro Carnabela 2023. O prefeito Walter Castro, né, atendendo a agenda dele, ele insistiu que nós fizesse tudo adiante, com todos os fornecedores, né, então tá maravilhoso, aqui você tá tendo uma imagem do palco já, né, o palco já sendo montado, aqui no palco passará, né, o, a banda tropical, é, show, banda show tropical, passará também aqui, é, Tio Song e DJ Alex animando às 5 noites no Carnabela 2023. E eu vou virando aqui, só pra você ter uma ideia, olha como já estão os cenários na praça, tá, tá tudo assim, ó, tudo sendo freio, praça de alimentação, é, a segurança, nós teremos um primeiro evento de São José da Bela Vista, né, o prefeito, é, ele não mediu esforço e colocou, é, monitoramento, câmeras, né, nos postos aqui pra monitorar, tá, nós teríamos uma cabine de monitoramento aqui de segurança, tá, então, assim, olha, quero convidar todos da Franca, região, pra vir pro Carnabela 2023, gente, ó, praça de alimentação, então, aqui a cidade tá totalmente movimentada, não se fala outra coisa a não ser no Carnabela 2023, Samuel. Que bacana, que bacana, e é claro que acontece aí, no centro da cidade, Moni, e tá todo mundo convidado, então, pra participar, tem shows, é, começa a partir de amanhã, toda noite, e tem atividade também durante o dia pra criança? Tem, tem sim, tem duas matinês, tá, uma matinê no domingo, que começa às 15 horas, tá, e outra matinê na terça-feira, e começa também às 15 horas, então, vem pra cá, todo mundo tá convidadíssimo, tá, os belavistenses, Samuel, estão, assim, preparados pra receber toda a região aqui, pra curtir esse carnaval maravilhoso, né, tá sendo preparado aqui pra cidade de São José da Bela Vista. Bacana, muito legal, e, e é esperado com muita ansiedade, porque nós não tivemos carnaval, é, nos últimos anos, em virtude das restrições, e, e a pessoal fica bastante ansioso, né, Boni? Com certeza, com certeza, né, porque é uma festa popular, né, Samuel, o pessoal fica esperando todo ano por essa festa, né, então, nós tivemos aí dois anos de pandemia, né, então, voltou a todo vapor aqui, em todos os eventos, nós fizemos aí, foi sucesso, o Réveillon, né, e aqui o carnaval será melhor ainda, Samuel, melhor ainda, tá sendo tudo preparado com muito carinho, tá, pra que a população belavistense juntamente receba a região e venha divertir aqui conosco o carnaval. É o prefeito Walter Castro fazendo história aqui na cidade de São José da Bela Vista. Muito bacana, já tá vendo algumas imagens, inclusive, aqui na tela, né, durante todo o trabalho que eles tiveram aí durante os últimos dias, na preparação, na decoração, e uma decoração própria também, né, claro, pra dar esse brilho, pra dar essa característica especial também toda do carnaval. O Boni continua comigo ao vivo, 7 horas e 18 minutos, e a gente vai fazer aqui, Boni, é claro, o serviço completo, né, pra divulgar pra todo mundo, vamos lá na programação, então, Celso Kinder vai me ajudar aqui também, pra trazer todos os detalhes e essa programação. Começa amanhã, dia 17, vai até dia 21 de fevereiro. Nós vamos voltar aí, porque a arte passou um pouquinho muito rápido, viu, Kinder? Vamos retornar aí, pra gente poder passar pro nosso amigo telespectador, é o Carnabella, gente. Sexta-feira, início 8h30 da noite, com a banda Tropical, banda show até 10 horas, das 10 da noite, a 1 da manhã, banda Tio Song, e da 1 da manhã, às 3 da manhã, DJ Alex. No sabadão também tem, né, Kinder? Tem sim, Samuel, a programação segue a partir das 21h30, com o Tio Song, até a meia-noite e meia, e a partir da meia-noite e meia, tem o DJ Alex, até as 3 da manhã, viu, Samuel? Pois é, e não para por aí, né, a opção não falta, é claro que você tem que aproveitar, curtir a festa lá do Carnabella 2023. No domingo, dois horários, como o Boni falou também pra gente aqui. Matinê pra criançada, família toda, 3 horas até as 6 da tarde, com a banda Tio Song. À noite tem, nas 9h30 da noite, a banda Tio Song, e até meia-noite e meia. Da meia-noite e meia, DJ Alex, até as 2h30 da manhã. Na segunda também, tem, Kinder? Tem sim, a festa continua, início às 9h30 da noite, com a Tio Song, até a meia-noite e meia, e meia-noite e meia, até 2h30 da manhã, DJ Alex comanda a festa pra todo mundo em São José da Bela Vista, Samuel Cinto. Pois é, muito bacana, né, a opção que tem também, se estende durante a terça-feira. Tem matinê-noite, início 3h30 da tarde, com a banda Tropical, show até as 5h30, e depois das 5h30. Banda Tio Song, até 8h30 da noite, e das 8h30 até as 22h, DJ Alex. Volta lá com o amigo, o Elson Boni, 7h20min, porque nós temos aí, essa programação foi escolhida exatamente pra levar, é, agradar todo tipo de público, né, ô Boni? Com certeza, Samuel, com certeza, nós teremos as machinhas, né, as famosas machinhas que tocavam nos carnavais antigamente, né, então, você observa lá atrás, Samuel, onde terá a praça de alimentação, onde estarão essas tendas aí, terão mesas, cadeiras, né, pro pessoal poder se alimentar, entendeu? Então, assim, ó, tá tudo realmente preparado, foi preparado com muito carinho, né, E quando o prefeito Walter Castro convidou a gente pra sentar e programar o carnaval, ele falou, olha, eu quero nos mínimos detalhes, eu quero que o povo se sinta no clima realmente de carnaval, então, eu quero essa praça totalmente linda e maravilhosa, e assim tá ficando, Samuel. Valeu, Boni, obrigado aí pela participação ao vivo aqui no JR23, boa diversão pra todos aí, parabéns mais uma vez pelo trabalho e, com certeza, tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto, seja sempre muito bem-vindo aqui à TV Franca, Boni. Obrigado, eu quero convidar todos os francanos, vem pra cá, vem curtir o carnaval a dois mil e vinte e três. Tá certo, sete horas e vinte e dois minutos, esse aqui é o JR23, trazendo também sempre as informações, não só da nossa cidade, mas também da nossa região. Aliás, amanhã nós vamos falar também bastante sobre o carnaval, já que muitas pessoas já entram naquele clima de folga, muitos vão descansar, outros preferem a folia, e é claro que você vai ficar por dentro de tudo aqui no JR23, porque tá na boca do povo, tá na palma da mão.